Cadê aí todo mundo? Você tá oferecendo a presa. Ó, pega, pega a perna dele, toma, morde, morde o pedaço da costela dele. É o Vez. Ah, rapaziada, vocês acham que eu sou doido mesmo, eu já... Você acha? Eu já me conformei com isso. Então, primeiramente, rapaziada, o Pedro está em minhas mãos, quanto tempo de vida tem esse filhote? Vinte e três dias, vinte e quatro dias. Então, meu filhote tá com vinte e quatro dias de vida. Vai. 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 Não. Você sair, você vai apanhar. Né, Pedro? Quem manda aqui é o Pedro. A partir de agora que eu tô entrando nesse canil, quem manda aqui é meu filho. Tá ouvindo tudo? Fala, rapaziadinha do Dragon Speech. Canal, maluco. E aí, rapaziada? Tamo meio sumido por aqui, correto? Tem muita coisa que a gente vai conversar nesse vídeo. Vários acontecimentos novos. Seja muito bem-vindo à família Dragons. Já deixa o likezão daquele jeito. Hoje a gente tá aqui no canil. Ó, Arara. Segundo minha sogra, tudo Arara. Não tem maritaco aqui, Arara. Rapaziada, vídeo muito polêmico. Né, paixão? Vídeo polêmico, né? Pra quem não tá sabendo, fala aí o que aconteceu no Facebook. Um monte de coisa. Um monte de coisa, rapaziada. A gente foi ameaçado. E mandar a polícia aqui em casa, não foi, amor? Polícia. O que mais, amor? Conselho tutelar. Conselho tutelar. Eu acho que no YouTube também é o primeiro vídeo, né? Recém-nascido aqui. Entrando dentro dos canil. Recém-nascido. Quantos dias tá... Ah, vou apresentar o Pedro. A gente nem apresentou, né? Gente. A gente tá um pouco sumido do YouTube. Pra vocês. Esse aqui é o Pedro DPK. O mais novo domador de pitbull do mundo. Uma das crianças mais famosas do Brasil. E mais comentadas também, rapaziada. Teve muita coisa que aconteceu nesse vídeo. Vamos ver se ele tá calminho, né? Ele tá de boa. Ele é bravo, né, amor? É mais ou menos. Aqui. Quem fala que essa criança nasceu no dia 1 de abril? Primeiro de abril. E é verdade. Cê é louco. Bora pro vídeo, rapaziada. Cê é vídeo, daquele jeitão. Cê é vídeo, é play. Não repitam isso. O que a gente vai fazer aqui. Até porque a gente conhece cada cachorro aqui, né, amor? E um exemplo. Se for acontecer alguma coisa de dar ruim. Eu vou saber identificar. No olhar do cachorro, né? E vou saber conter o cachorro da maneira correta. E cada cachorro tem um jeito. Então... Fora que a gente conhece todos os cachorros. É. Fora que a gente conhece todos os cachorros. Os avós dos cachorros. Todos os fazerem. Vi todos nascer. Sei da índole de cada um. É diferente de um cachorro que a gente não sabe de onde veio. Se o pai era brabo, a mãe era brabo. Pedro! Cê é louco, Pedro? Cê é vídeo, rapaziada. É play. Bora que bora. Cê tá doido, tio. Cê tá doido. Então, primeiramente, rapaziada. Pedro está em minhas mãos. Quanto tempo de vida tem esse filhote? Vinte e quatro... Vinte e três dias. Vinte e quatro dias. Meu filhote tá com vinte e quatro dias de vida. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no canil é passar na frente de todos os canis. E eu não quero latição. Não quero ninguém latir. Se latir, a gente vai ter que corrigir. E aí, touro? É engraçado aqui no touro, ó. Dá uma olhada na agitação do touro. Consegue pegar a agitação, Lina? Aham. Meu, dá mó medo. Porque quem vê assim, você fala, mano, o cachorro quer comer a criança. Olha aí. Acreditação pra conhecer o irmão. Rapaziada. A gente mexe com dog. Pra quem não sabe, vou falar rapidamente um pouco aqui. Eu mexo com o pit. Desde os meus onze, doze anos. E sem querer nos pits, eu me encontrei. É um estilo de vida hoje pra mim. E o meu primeiro cachorro me ensinou muita coisa. Eu era muito irresponsável no meu primeiro pit. Eu confesso pra vocês. Eu ensinei coisas pra eles que não devem ser ensinadas nunca pra um cachorro. E mesmo eu fazendo tudo errado. Ainda esse cachorro que eu tive não ficou bravo. Então aí é que eu descobri. Vamos dizer assim. O potencial. O meu potencial de saber identificar um cachorro. E frear ele. Ligar e desligar o cachorro, né? Então o que acontece? O touro tá ansioso? Quase nada, né? Tá muito caído? Tá. Ele não tá chorando? Olha a cara dele, ó. E aí, pai? Tá com coragem, Pedro? É o touro louco, é louco, hein, velho? Então, rapaziada, o que eu vou ter que fazer? Ser mais louco que o é o touro. Porque se eu não for mais louco que ele, ele vai arranhar o neném. Então vamos lá. Primeiro canil. Poxa, peraí. Eu vou ter que me concentrar. O que aconteceu, touro? Vai. 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 Não. Você sai e você vai apanhar. Né, Pedro? Quem manda aqui é o quê? A partir de agora que eu tô entrando nesse canil, quem manda aqui é meu filho. Tá ouvindo, touro? A cara de felicidade é ao mesmo tempo de psicopata, né, velho? Olha que cachorro louco, cara. Rapaziada, o touro tá forte, hein? Tá bonito? Dá pra ver aí? O bichão tá bonitão, né? Devagar. Devagar. Meu filho. Então, rapaziada, o Pedro tá aqui. Eu já dei a ordem, hein? Que é pra ser devagar. Então, por mais que ele tenha esse, como é que fala? Esse anseio em tentar lamber. Vem, touro, aqui. Vem conhecer o Pedro. Aí, Pedro, olha o Ica. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Devagar. A o Ica chega devagar, ó. Tá vendo? Parece um anjo. Toro, atrás. O touro, ele é muito agitado, rapaziada. Então, assim, o perigo dele confundir uma lambida devagar com uma lambida forte que vai machucar é muito... É fácil. Já o Ica, não. Olha o Ica. Respeitam. La rei de monstres, papai. Devagar, Pedro. Ica. Devagar. Então, é isso, ó. Hierarquia. Eu não quero saber se ele gosta de criança ou se ele não gosta. Meu filho, ele não vai poder. Vem, papai. Aqui nós segura com uma mão, ó. O meu filho não vai poder ficar longe. Vira e mexe, mais tarde ou mais cedo, ele vai ter que entrar no canil. Então, assim, eu não quero esperar o cachorro, a criança crescer para andar. Para adentrar aqui os meus canis. Então, é a apresentação mesmo. É o primeiro vídeo do YouTube com o recém-nascido. E estar no lugar certo, com os cachorros certos. E quem acompanha o canal sabe que o mesmo foi feito com a Maria. Vai lá. Maria Valentina cresceu assim. Maria aprendeu a engatinhar com os cães. Quem acompanha desde o início sabe que era a avó dessa daqui. A avó da Duda, que era a Juju, que ensinou a Maria em gatinha. A Juju cuidava da... Né, Duda? Fala, a Juju cuidava da Maria. Dormia com a Maria Valentina. Muito bom, muito bom. Essa cadela aqui, ó, para todo mundo que fala de canil, né? Ela é castrada. Para onde vão as cadelas castradas? Está aqui, ó. Vai morrer comigo a Duda. Duda, vem. Então, é muito falatório de... Duda, a delícia da minha vida. Essa cadela aqui é muito especial, rapaziada. Mas muito mesmo. Vem cá. A Dudinha é a raspa do tacho da Juju. Essa cadela aqui, rapaziada, ela é muito. Ela é mega especial. A Juju foi uma cadela que a gente comprou lá do Samir. E aí, papai? Para quem lembra, rapaziada, a Maria Valentina aprendeu a andar na neta dela. Na vovó dela. Então, ó, olha aqui. Vamos filmar bem a Duda. Ela parece estar assustada, está tremendo. Mas é só de... E é pura adrenalina. E é o jeito dessa cadela. A Judite fazia a mesma coisa e a Judite deitava. A Maria Valentina fazia o que queria com a Judite. Ai, que lindo, papai. Olha só, Pedro. Mas também ninguém chegava perto da Maria Valentina. Então, a Duda, rapaziada, é uma cadela. Que ela não é tão dócil com o outro humano, não. É só com a nossa família, né, amor? Só com a gente. Olha lá, vem, Duda, vem. Ela tem esse jeito mesmo. Olha, eu sou meio a leoa, não sou meio au-au. O jeito dela passa perigo, né? Olha pra ela, é travada pra andar. Epa, papai. Quem não conhece a Duda... Fica com medo. É cabuloso. Até o pessoal daqui de casa, quando a gente não está, fica meio receoso de entrar no canil, né, Duda? Pedro. Rapaziada, novidade da hora, ó. Da hora, ó. Aqui, ó. Não sei se você já está sabendo. Mas Mustang, né? Los Grandes Dragons. Em breve vai ter o registro. Pedigree. O projeto de raça. Dentro do Designer Dogs, que é muito comum na gringa. São duas ou três raças, duas raças, né? Feito um novo indivíduo. Na gringa é muito comum. Na realidade, na gringa, acho que vale até mais cachorro híbrido. Normalmente sim. Cachorros misturados pra formar um fenótipo de cachorro puro. Então, o Los Grandes, eles vão ter o registro como Molosso Osbu no papel, né? Porque houve interesse de outros criadores a estar realizando o mesmo tipo de cruza do Dragos. Então, isso que é legal. Então, nós fizemos um trabalho bem feito. O berço é aqui. Molosso Osbu. O berço é aqui. O nascimento é aqui. Né? Dessa nova nomenclatura. Correto? E o Mustang tá louco, pô. Vai dar uma cheirada no pedro. Mustang tá bonito, rapaziada. Mustang, primeiro eu não falo cachorro em melém. Vai passar aí. Tá. Devagar. Peraí. Vem aqui, papai. Devagar. Devagar, é o peito. Ele é um pouco pequeno, assim. Devagar. Que cena linda, né? E o legal é que ele não anda, amor. Olha, ele cheira. Não, ele vai cheirando porque ele sabe o tamanho que ele tem o cuidado. É, Mustang, vem aqui. Mustang. Não pode pular na mamãe. Mustang, não pula na mamãe. Mamãe tá com cesárea. Vem cá, papai. É aí, é o Pedro. E aí, Pedro. Dá oi pro Mustang. Devagar, Mustang. Esse aqui é o líder, rapaziada. Mustang, vem. Mustang. 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 Vai lá com o papai. Mustang, fique. Eu não vou ficar com você no colo, não. Muito bom. Olha o Pedro aqui. Mustang. Los Grandes é o Pedro, né? Quantos quilos o Pedro nasceu? Quem sabe aí? Quatro quilos? E oitenta. E oitenta. Ah, coisa linda da minha vida. Meus dois filhos. Dá licença, Mustang. Não. Mustang. Não. Dá licença pra sua mamãe. Mustang, não. Ah, Samuel, mas o cachorro pode estranhar e morder seu filho de repente? Isso é muito raro. Muito raro. Pode acontecer? Pode. Não com os meus cães. De quase qualquer... Todo cachorro. É uma linguagem corporal. Então, pra você, às vezes, que tá olhando, tá chegando agora, ó. Você vai falar, pô, o cara é doido. Mas não, rapaziada. Eu conheço individualmente tudo que eles vão fazer. E se caso for acontecer alguma coisa, eu consigo prever muito antes. Muito antes. Que não é o caso. Essa possibilidade é quase zero. Né, pai? Aqui é doido, né? Aqui, rapaziada, é a mamba e a glória. Essa cadela é muito doida. Eu não vou entrar aí, não. Depois eu entro. Eu acho que a gente podia fazer outro vídeo com outros cachorros. Qual? Não, continuação. Tipo, parte dois. Ah, não sei. Depois mostra isso aí. Isso aí tá mais agitado hoje. Não vou entrar aí, não. Pantera. E a Pantera? Vocês, o pessoal, já conhecem a Pantera? Não, nem sabem quem é pai, nem sabem nada. Não sabem quem é Pantera, não sabem quem é pai, não sabem... Rapaziada, depois a gente fala sobre isso. E aí? Vem cá, vocês vão entrar aí. E aí, Pedro? Ó, você acha que o Pedro tá curtindo o rolê ou não? É o Pedro, o DPK, filho. Esquece, olha lá. Olha o cabelinho de lado. Cara de enjoado. Tipo, filho de mafioso. Artista. Ó. Padreador, né, rapaziada? Quem tiver interesse aí em fazer uma renda extra, pode, amor? Leva e não devolve. Não, não precisa usar, a gente faz a coleta. Aí a gente usa a minha genética e outra matriz. Sem carro. Pode chamar no inbox, sem carro. Ó, eu prometo, filho, sem cara de joelho, com inteligência artificial da NASA, igual a Valentina. A inteligência é a da mãe, não é do pai, não. E é o seguinte, ó. Sem cara de joelho, entrada, enjoado. Enjoado. Enjoado, já, já, já. Vamos. Bora, que o pai chegou. Quem manda? Aqui sou eu, rapaz. Que, 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 que. Nossa, dá uma olhada como é que tá a rede. Consegue dar um zoom nela? Dá uma olhada. Eu sou linda, maravilhosa. Rapaziada, olha esse filhote do El Toro, rapaziada. Esse é o chocolate. Esse filhote do El Toro, vamos ali, vê ele. Cara, devagar. Esse filhote do El Toro, vira aqui. Rapaziada, esse filhote do El Toro é a Leonora escrita, só que em versão macho. Então imagina, esse filhote aqui do El Toro, em versão masculinizada da Leonora. Coisa linda. Devagarzinho, vem aí. Vem que conheceu o Pedro, vem. Olha como vem devagar. Os dois, ó. Até mesmo o filhote, sabe que é importante, né? Que é perigoso. Vem Pedro, vem, ó. Você não pode mamar no nariz dela, não. Vem, Renny, vem. Interessante filmar a alegria da Renny. E o método que ela se comporta. Muito bom, filha. Devagar, devagar, devagar. Então, ó, pode ver. Todo momento eu tô conversando com a câmera, mas meu olho no meu radar tá ligado. Radar bote. Vem, papai, vem, Renny. Ah! Tá vendo? Eu diminuo o filhote, ó. O meu olho aqui clínico é mais nos filhotes, entendeu? Porque ele pode pular dentro da... Olha que lindo. Eles são mais agitados. Ah, vou sonhar. Então é isso, velho. Não adianta. É vídeo raiz. A Valentina foi criada assim. A gente não vai mudar o método de criar nosso filho por ameaça. Né? Não adianta. Ameaçado já foi, já. Esquece. Fora a saúde, né? Da Valentina. Você sabia que ter cachorro em casa... Mira aqui. Você sabia que ter cachorro em casa diminui até 15 ou 20% o risco do seu filho ter asma? É bem mais. Você sabia que existe uma zé gotinha desenvolvida em outros países, feito com a base da saliva do cachorro, pra contra a asma, contra um monte de coisa? A imunidade, ela é adquirida através... Contato. Dessa forma aqui. Contato. Do contato. A imunidade é contato, gente. Não adianta, é contato. Aqui eu nunca entrei. Não entrei. De verdade. Nem no Facebook, né? Não. Rapaziada, nós fiz vários vídeos no Facebook. Vários vídeos. Polêmico mesmo. Até eu me assistindo, eu falo, irmão... Vai dar melhor. Vai dar melhor. Vai dar melhor. Não adianta, rapaziada. A gente sempre... É que eu não entrei ainda. Esse cachorro é grande, né? Esse cachorro, rapaziada... É filho do Mustang. Não, é filho do Mustang? Do Popó. Do Popó. Esse é Shelby. Mustang Shelby. Mustang Shelby. Olha o tamanho que tá esse cachorro com... Tá indo pra oito meses. Nunca entrei aqui, vou ter que fazer... Sei lá. Eu vou fazer bem mais forte. Pera aí, amor. Elvis. Vai. Cadê aí, todo mundo? Que braviza. Engraçado que o Pedro nem assiste com o pai mais, né? Não tá nem aí. Vai. Consegue agachar o poteiro aí? Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Ó, meu filho. Bem devagar. Tá. Devagar. Elvis. Aqui o macho é o Elvis. A fêmea é a fêmea. Devagar. Eles são muito pintão e bem agitados. São bebês e agitados. Elvis. É o Elvis. Então assim, a brincadeira deles é bruta. Então eu não posso dar moral pra eles não. Vai pra lá. Vem pra ele. Freia. Vem pra ele. Devagar. Por que que eu deixo... Ô. Ele é muito louco, né? Ele é doido. Falta muito parafuso. Por que que eu deixo o bebê nessa altura? Ei. Porque se eu fizer assim com o meu filho, ó. Você tá oferecendo a presa. Ó, pega. Pega a perna dele. Tó. Morde. Morde pedaço da costela dele. Você tá oferecendo a presa. Ai, meu Deus. Então, meu querido, ou você vai ou você não vai. Não fica no meio termo. Entendeu? E tenha conhecimento. Devagar. Isso aqui, ó. Isso é uma apresentação. No mesmo nível. Na mesma altura. Mesmo nível. Mesma altura. Eu não preciso deixar de dar carinho pros meus cães. Nem mudar a rotina. Nem mudar a minha rotina. Devagar, Elvis. Muito bom. Tenta aí. Tenta. Muito bom. São cães de uma energia bem mais forte. Eu reconheço até mesmo o método que eu trato esses cachorros aqui. Devagar. Tem que ser diferente do cães. O método que eu trato eles é mais bruto. Você viu como eu abri o portão? Não foi enfeitando nada. É porque realmente eu conheço o potencial. Devagar. Então, nesse momento, ó. O que acontece? Quando você segura um cachorro pra trás, ó. Tô segurando ele pra trás. Eu tô estimulando ele a vir pra frente. É a mesma coisa quando você puxa a guia do seu cachorro. A mesma coisa que falar não pra uma criança. É. Você segura o cachorro e ele quer ir pra frente, mano. Ah! Ah! Solta! Solta, querido! Vocês ainda não fumam? Nem pode. Vai mal. Vai mal. Então, é isso, ó. Por que que eu tô ficando mais tempo aqui? É o V. Vai! Acho que é brincadeira. Vai, rapaz. Devagar. Pra trás. Vai ficar aí agora. Se passar daí, eu morro. Quer dizer, eu mordi o cachorro? Mordei. Ah, foi eu nunca... Devagar, que eu não tô muito bom, não. Rompito. Devagar. Tô bom, não. Hein, Freia? Você é educada, né? Todos são educados. É que eles são doidos mesmo. A energia é de filhote, velho. Fazer o quê? Cara, você pode... Vem cá. Vem cá que eu vou te ensinar. Vem aqui. Tô bravo com você. Vem cá que eu vou te ensinar. Olha aqui, ó. Vem cá. Vem aqui. Tá em choque? Por que veio? Vai morder minha cara? Tá em choque? Por que veio? Então, eu vou ensinar ele agora. Você vai levar uma lambida. Vem cá, devagar. Assim, ó. Devagar. Sem lamber. Sem lamber. Devagar. Viu? Ah, rapaziada. Às vezes eu acho que eu sou doido mesmo. Eu já... Você acha? Eu já me conformei com isso. Ai. Ué, velho. Eu acho assim que cada um tem que... É, opinar, né? O vídeo aí é público. Mas cada um tem que opinar sobre o conhecimento que tem sobre aquilo, né? Imagina se eu for falar mal lá do cara que cuida e resgata a onça. Né? Que os filhos dele crescem meio da onça. Sabia? Onça, leão, tudo. Então eu vou lá julgar o cara. É, que se... Eu não tenho conhecimento dele em felinos. Ô. Eu não conheço o que ele conhece de felinos, velho. Então eu não posso chegar lá julgando. Entendeu? Por isso, ó. A minha área é aqui. Os dogs, com os pits, com o portamento. Vamos aproveitar que ele tá doidão? Também nunca entramos aqui, rapaziada. No euro, né? Que é DNA, irmão, ó. O DNA tá ligado nos pits. Então não tem outro jeito. Vai. Por que que eu bato no portão e viro as costas? Vai. Vai, rapaz. Vai. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Por que que eu bato no portão e viro as costas? Pra demonstrar a minha segurança em quê? Em que eu dei o comando e eu não quero mais ninguém desobedecer no meu comando. É uma vez só. Então eu não vou ficar livre. É, vai e volta. Vai e volta. É. Vai. Oi, Samuel. Você agride os cachorros com isso aqui. Se eu usar isso aqui, uma que não vai fazer cócega no meu cachorro, outra que eu vou arrebentar, isso aqui não vai adiantar nada. Cachorro não é força física. Vocês veem nós todos brutão aqui e os cachorros respeitando? Muita gente que não conhece trabalho acha que a gente agride cachorro. A gente corrige o animal quando necessário. Apenas. Vai. Esse é maluco. Ah, ah, ah. Dá espaço. Olha a felicidade do urso. Então o que que a gente tem aqui, hein? Zona de risco. Vai. Zona de risco. Muita energia envolvida. Dois cães. Com a energia igual. Tentando pular, tentando ver. Área de risco. O que que eu vou fazer aqui? Mudar a minha energia. Eu estou conversando com a câmera, não vou conseguir conversar e dominar os riscos. Devagar. 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 O soco. Devagar. Quer cheirar? Pode cheirar. Devagar. Devagar com o meu filho. Devagar. 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 A imagem da meia e da arco, eu não vou ser hipócrita. Falar que não dá Mas veja o semblante Você consegue ver o semblante do urso? Devagar Tá entendendo que o meu receio aqui não é mordida? É lambida mais forte e paga Devagar Mãe Alguém falou que você filmou isso? Ele pegou a pontinha A pontinha da Do Do maticão Nem na roupa Que coisa feia Dessa vez ele está perdoado Tadinho Tem maldade né rapaziada Vai Faz tempo que eu não fazia vídeo com o Youtube Eu não sei fazer mais Arruma a perna do seu filho Não é a perna não Eu acho que é É a perna Rapaziada Eu não é por nada não Eu estou aprendendo a pegar a criança no colo ainda Eu falo mesmo A Valentina que está com 5 anos Pega melhor que eu né Pega Ela pega Ela pega Faz parar de chorar Só não troca a fralda ainda Porque eu não deixei Rapaziada Eu acho que Entra aqui pra dar risada Risadinha Eu acho que é isso mano Eu acho que a gente tem que Eu acho que ninguém mano Ninguém pode ditar As regras de como Você Cria seus filhos E a ideologia que você tem De certo e errado Pra eles A Valentina A gente nunca falou uma mentira pra ela A Valentina sabe Que atrás de um carro ligado Quando está estacionado Quando tem um carro ligado Estacionado Uma criança não deve passar por trás Isso ela sabe Desde os 2 anos Vem aqui Minhas donzelas Por que que aqui Eu posso entrar mais de boa Porque aqui velho É a Belinha tio Esquece Vem Belo Devagar Vem Gold Devagarzinho É o Pedro Vem lá Vem Gold Muito bom Gold Devagar Vem lá Olha aqui É duas mamães Vem Belo Vem lá Belinha Vem aqui papai Não pode pular Não pode pular Bela Não pode pular na mamãe Então aqui É duas mamães Você vê que Eu acho que até o cheiro Do bebê Na hora que ela entra Aqui já sabe Que é pra cuidar Vem Belo O instinto já é de cuidar Vem Belo Vem Belo Belinha Ah que bem Então ó Muito bom É o Pedro Devagar Devagar Tá olhando o papai É Já tá olhando o papai Esse monte de cachorro Vem Pedro Não Belinha Vem lá Bom Agora você pode Vamos pra cá Dá licença É muito bom Segurar ele com uma mão só Bom Então é isso né Rapaziada Vamos ver o que vai dar Aqui no Youtube No Facebook Rapaziada Foi destruído Irmão Destruído Tem essa Tanta de gente Querendo Ué Mas é o que eu falo Cada um na sua área Eu não vou lá na África Falar pro cara Que ele tá cuidando Do rinoceronte lá Que é errado Que é perigoso Que rinoceronte É um bicho perigoso Eu não vou lá Falar pro cara Do elefante Irmão Cuidado O elefante Com seu filho Você viu o tamanho De uma pata Pô o cara Já sabe disso Irmão Já sabe disso Então é isso Rapaziada Voltamos pro Youtube A gente vai levando O vídeo no Youtube Eu quero que você Deixe aí no comentário Se possível Ideias de vídeo A maneira Que é conforme Vai conduzindo o vídeo Se você prefere Um vídeo Dessa forma Aqui no Youtube Ou se você Prefere vídeo De uma outra forma O bagulho é o Youtube De vocês Rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Eu tenho mais medo Do pai segurando O bebê Do que dos cachorros Com ele Simba Manda um salve Pedro Até o próximo vídeo Isso é louco Isso é vídeo É play